Música Olha aí, olha aí, minha senhora. Estão anteriores para offa. Música Fala domingo. Vamos pegar um Najah DT? Já joguei contra esse cara já. Um Guile. O Guile dele é chato, mano. É difícil ganhar do Guile, mano. Rápido 1. Rápido 1. Rápido 1. Rápido 2. Preciso em Chome. Rápido 1. Rápido 1. O que deu o I-X, mano? Bom, vamos lá! Você ganha! Você ganha! Isso você ganha! Você ganha! Você ganha! Minha segunda vez! Vamos lá! Quase e vez que você ganha! Valeu! Errou! Estou trabalhando! Estou trabalhando! Estou trabalhando comigo! Estou trabalhando! Ele está vivendo! Ele estava vivendo! Eu estou indo! Eu vou só! Eu vou, Zip! Não vou! Você está lendo! Ele está restrindo longe em mim! Meu Deus! Pessoal, por favor! Vá! Ah, eu estou aqui! Crude com a Power Alpha. Clique Keep. Crude com a Power Alpha. Eu estou firme. Você ganhou! Você ganhou! Tô dando risada aqui, me acorda de pegar um cara bom mesmo e eu vou vir lá, tá? Vamos juntos, rapaziada, até o próximo vídeo.